E aí, pessoal, bora conversar um pouquinho aí sobre o OpenSoft, tá? Eu sou a Vitória, pra quem não me conhece, eu sei que tem muita galera aí conversando sobre... falando sobre esse aplicativo na internet, só que tem muitas mentiras e muitas verdades. Então eu vim esclarecer algumas coisas pra vocês, vim dizer o que é verdade sobre o aplicativo, se vale a pena ou não, mas eu também tenho alguns alertas pra compartilhar que vocês precisam saber onde você tá se cadastrando. Só que eu já me adiantei, deixei o link pra cadastro do aplicativo na descrição do meu vídeo. Então se você assistir esse vídeo até o final e ainda quiser se cadastrar, o link vai estar logo abaixo. Porém, eu recomendo que vocês fiquem comigo, porque os alertas vão estar disponíveis aqui nesse vídeo apenas, tá? Bom, pessoal, o OpenSoft, ele é um aplicativo que veio pra ajudar a galera que quer faturar uma renda extra trabalhando em casa. E sim, ele realmente funciona, tá? Se você tinha dúvida se dá mesmo pra utilizar ele, se funciona mesmo, sim, galera. O OpenSoft funciona de verdade. Ele vem ajudando muitas pessoas a faturar uma renda extra, é muito simples de utilizar ele. Você não precisa de um conhecimento específico ou algo específico pra estar usando ele. O básico que você já usa ali nas suas redes sociais, você vai utilizar aqui com o OpenSoft também, tá? Então, ele é um aplicativo que vai te pagar pra você compartilhar sua opinião. Gente, finalmente vamos ser pagos pra dar a nossa opinião. E o OpenSoft é um aplicativo que vai nos permitir isso. E você só tem que compartilhar sua opinião sobre produtos e serviços que lojas estão oferecendo. Lojas, marcas, lojas e departamentos que a gente conhece aí, famosas, mas que priorizam muito a opinião dos consumidores, até pra saber que produtos lançar ou não lançar. Então, pra isso, eles pagam as pessoas pra que opinem sobre seus produtos. Opinando sobre eles ali, você vai faturando sua renda extra, vai sendo bonificado a cada opinião. E através desse aplicativo, você consegue faturar aí até uns R$1.400, gente. Olha se não é uma excelente forma de renda extra, mais o salário mínimo aqui. Só que cuidado, já vi gente faturar bem menos que isso, tá? Porque isso vai depender de você, quanto tempo você passa no aplicativo. Não espere compartilhar uma opinião ali e receber tudo isso, tá? Então, você tem que ter compromisso, tem que entrar todos os dias. O aplicativo funciona 24 horas por dia. Então, vocês podem aproveitar qualquer momento livre que tenha pra estar utilizando o OpenSoft. Além disso, galera, eles oferecem uma garantia ali de 7 dias. Então, você tem uma semana pra testar o aplicativo. Se realmente não gostar, não se adaptar. Eles devolvem todo o seu dinheiro de volta, tá? Você não tem nada a perder aqui. Mas vamos pros alertas antes, tá? Primeiro que o OpenSoft não vai te deixar rico. Se você tá entrando aqui no aplicativo achando que vai ficar rico com ele, gente, não vai. Ele é aplicativo de renda extra, como eu já falei pra vocês, tá? Máximo que você vai faturar uns R$1.400, mas vale a pena. Porque você não precisa deixar sua casa nem sua família pra estar utilizando o aplicativo, né? E o segundo alerta, que é o mais importante de todos, é aonde você vai se cadastrar. Porque só é possível efetuar o cadastro do OpenSoft através do site oficial. Deixa eu falar pra vocês. Tem vários sites falsos na internet, querendo aplicar golpes na galera, que você só vai perder o seu dinheiro, tá? Você só consegue se cadastrar através do site oficial, por isso que o site tá aqui embaixo. Eu já deixei aqui pra vocês. Só por aqui você consegue se cadastrar nesse aplicativo, mas lugar nenhum, tá? E essas eram as informações que eu queria compartilhar com vocês. Galera, se eu fosse vocês, eu já entrava, já me cadastrava. Vale a pena. Vocês não têm nada a perder, pessoal. A chance de fazer uma renda extra em casa tá logo abaixo. Até mais. Tchau.